Muito bom dia, gurizada. Vamos nessa? Bom, vamos aqui. Eu já fiz meu saláriozinho do dia, tá? Com bastante tranquilidade. Vamos aqui em negociação, relatório de performance. Deixa eu ajeitar aqui direitinho pra nós. E vamos ver as operações primeiro, tá? Eu tentei dar um tiro com 50 contratos, mas eu levei medo que não ia dar certo e recuei. Botei os 50 contratos e rapidamente eu já recuei, peguei 267 reais ali. Eu fiz outra operação bem melhor, com 14 contratos e outra com dois contratos. Tá aqui o número de pontos, 325 pontos e 340 pontos, tá? Deu 1.313, tá aqui o resumo, tá aqui tudo direitinho, tudo beleza. E agora vamos ver os gráficos aqui, ó. Foi uma obra de arte, foi uma pintura, né? Pegou e foi embora, não voltou mais pra trás. E vamos ver o de eficiência também. Tá aqui perfeitasso. Beleza? 3 operações, tudo vencido, meu dinheiro tá no bolso. Tá, beleza. Eu quero fazer aqui, ó. Eu quero falar sobre preço médio pra frente, preço médio pra trás, porque já me perguntaram isso e eu fui deixando pra responder. Acabei não respondendo. Preço médio pra frente e preço médio pra trás, tá? Deixa eu só ajeitar aqui pra poder. Eu não gosto de entrar em operação assim, eu não tenho... Eu não tenho o porquê de entrar nessa operação aqui, mas eu vou... Eu vou vender um aqui pra entender o que que é o preço médio pra trás. Preço médio pra trás é tu entrar numa operação. Vamos fazer a seguinte analogia aqui pra ficar bem claro, tá? Eu vou dar o meu conceito sobre os preços médios. Digamos que esse candle aqui que eu marquei, ele é o candle de referência pelo qual tem uma estratégia embasada nele. Então, vamos falar analogicamente que aqui no rompimento desse candle aqui pra baixo eu tenho uma venda, certo? Tá, vendi, beleza. Se o preço voltar pra trás, como eu acredito que ainda é venda, eu vou vendendo mais. Isso é preço médio pra trás. Mas como tá indo pra frente, eu vou colocar uma ideia, vou colocar no gráfico de um minuto aqui, ó, pra ficar mais fácil e entendível, tá? Então, ó, entrei aqui e o de um minuto ficou muito extenso. Vamos no de dois minutos. Ó, entrei aqui então, toda vez que romper o candle aqui pra baixo eu vendo mais um, como romper, eu vendo mais um aqui, tá? Esse é o preço médio pra frente. Muita gente fala bem dele, certo? Ah, o preço médio pra frente é bom. Então, toda vez que der um novo candle aqui, como tá dando, ele romper aqui pra baixo, eu vendo mais um e assim vou indo. Mas se ele vier aqui pra cima, ó, esse é o pra frente, tá? Preço médio pra frente que eu tô fazendo. Se ele vier aqui pra cima, eu tenho a obrigação de estopar. Por quê? Vou estopar no outro candle, nesse aqui no caso, tá? A máxima 740, no 750 eu estopo. Por quê? Porque o preço médio pra frente, ele é uma arma letal. Por quê? Vamos fazer a analogia do seguinte situação. Tu tá num ônibus e aí tu tá sentado bem na frente junto lá do motorista, aqueles ônibus de dois andares e aí o motorista fala em voz alta pra que todos escutem. Olha, nós estamos na Serra do Paraná aqui, estamos descendo ela e acabou de faltar freio. Não tem nada que eu possa fazer, não consigo segurar o ônibus na caixa e agora só a caixa de areia lá embaixo, a caixa de brita nos salva ou a gente bater de frente. Então, a certeza que nós vamos bater de frente e vamos morrer. Preço médio pra frente é tu bater de frente. Na hora que der errado, volta pra trás e tu quebra. É muito rápido, tu não tem tempo pra nada. É uma morte instantânea. O preço médio pra trás, que é o que eu mais utilizo, ele é muito melhor. Ele te dá mais tempo. Utilizando essa mesma analogia, é como se tu sentasse lá no fundo do ônibus, mas tu vai morrer também, então. Sim, há uma possibilidade enorme, se o preço médio tá dando errado, que tu vai morrer também, certo? Mas tu tem mais chance de viver. Por quê? Porque no momento que esse ônibus bater de frente numa traseira de um caminhão, de um outro ônibus ou numa parede, os lá da frente vão morrer na hora, sem chance de defesa. E já aqueles que estão no fundo do ônibus correm o risco de sobreviver. O preço médio é pra te salvar de uma operação que tá dando errada. Corrigi-la. Mas a probabilidade de dar errado é bastante alta. Não dá pra fugir disso, tá? Mas o preço médio é o que faz tornar muito mais assertivo as operações. Então, pois bem, vamos lá. Estou com o preço médio pra frente. Toda vez que rompe pra baixo, eu entro vendendo. Rompe pra baixo, eu entro vendendo. Se romper pra cima, então, este candle, eu sou obrigado a estopar. Eu tenho que estopar. Por quê? Porque senão eu quebro mesmo. Não é brincadeira. Eu perco até o meu salário do dia aqui. Preço médio pra frente, ele é letal e muito rápido. O preço médio pra trás, ele te dá mais tempo. Tu tem mais tempo pra reagir. Seria a analogia do ônibus. Tu tá lá atrás. Tu tem tempo pra pensar em alguma coisa. Tá? Mas o lá da frente também tem. Mas pensa numa analogia que o da frente tá preso num cinto. Ele não pode fazer nada. Ó, aqui eu estopo. Deu errado o preço médio pra frente. E aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer a mesma operação, a mesma coisa. Tá? Fazendo da seguinte maneira. Agora eu vou comprar. Ó, eu perdi dinheiro nessa merda, dessa... esse brick aqui. Comprei dois. Comprei dois. Com a ideia, digamos, que eu tivesse uma estratégia aqui. Aqui. E agora essa estratégia consiste, né? Do preço vir aqui em cima, não importa. Se ele começar a cair, eu vou comprando mais. Pra fazer correção. É muito mais tranquilo o preço médio pra trás. Eu não enfio mais contrato pra frente de maneira nenhuma. Senão, tu vai forçando demais. É como tu tá acelerando um carro a 120 km por hora. E toda vez que... Olha, olha a roda viva que é isso. Aí, tu tá acelerando. Quando ele... Tu bota na tua cabeça. Quando ele chegar em 100, eu acelero pra 110. Quando ele chegar em 110, eu acelero mais 10 km por hora. Toda vez que ele alcançar 10 km por hora, eu alcanço mais 10 por hora. Quando é que vai parar? O dia que tu morrer. Porque é simples. Toda vez que ele bater 10 km a mais, tu tem como objetivo colocar mais 10 km a mais. Tu vai explodir. Esse carro vai chegar num ponto que tu... Ele vai se desintegrar. Agora, num momento que tu projeta uma viagem. Eu quero fazer uma viagem até... Aqui, o litoral da minha região, que dá uns 100 km, 120 km. A 100 por hora. Tranquilaço. Eu vou indo a 100 por hora. Eu não vou passar de 100 por hora. É o objetivo que eu tenho. Acabou. Pronto e deu. Então, o preço médio pra frente, eu considero ele... Eu tô aqui há 15 anos, tá? Ah, mas tu era Uber? Tu era taxista? Sim. Mesmo assim, eu ainda vim aqui trabalhar. E não era só isso. Eu era vendedor de DVD pirata. Eu era servente de obra. Um monte de situação, tá? E mesmo assim, eu ainda vim acompanhar o mercado financeiro. Então, o que eu quero dizer? Eu tô aqui há 15 anos e eu já testei mais de mil estratégias com total certeza. E o preço médio pra frente, ele é letal, rápido. E te tira tudo que tu tem. O preço médio pra trás, ele te dá ainda uma pequena chance. Certo? Ó, tá dando errado. Eu venho e compro mais um contrato. Fiquei com três contratos agora. Por quê? Porque eu comprei na linha amarela. Caiu e aí eu compro mais. O preço médio pra trás, ele te dá mais tempo de reação. Mas tu vai quebrar também, porque se vier pra trás, tu não vai ter, como dizem, preço médio infinito e não sei o que. Quem fala preço médio infinito? Preço médio infinito foi... Ele foi começado a ser difundido por um cara. O nome dele é Veto, lá do Bolsa Popular. Ele que falava isso, tá? O Elton, lá do Bolsa Popular, canal Bolsa Popular. Então, ele sempre falou sobre preço médio infinito. Ele dizia, ah, porque o Tom eu faço preço médio infinito. Não tem como ser infinito, porque teria que ter dinheiro infinito. Eu faço preço médio pra me salvar de algumas operações, que é o melhor resultado que se dá. Mas, ainda, os meus resultados são melhores que os dele. Falo com respeito, apesar de ele não ter respeito nenhum por mim. Olha os resultados dele. É só ver. Os resultados dele são os piores possíveis. Ele só tem resultados catastróficos. Não consegue nunca ganhar dinheiro. Fica feliz quando ganha 100 reais. É umas coisas, assim, absurdas. E ele tá há anos aí. Outro dia também vi um lá, um outro canal que falou assim. É, porque, nossa, que não gostamos. Daí, bom, o preço médio infinito, ele vem dessa raiz, lá do Bolsa Popular. Ele quem inventou isso aí. E daí, alguns outros fracassados continuam a... E pode ter certeza que são fracassados. Tá? Essas pessoas que ficam... Dão continuidade pra fala de um fracassado. Ele vai lá e continua também repetindo. Ele só é mais um fracassado. Eu ouvi um canal falando assim outro dia. Achei bem engraçado. Não, porque nós não gostamos, não fizemos preço médio infinito, nem reversões infinitas. Toda situação que uma pessoa fica repetindo o que a outra fala, é porque essa pessoa que repete, ela não tem aquele QI alto. Não tem conhecimento de nada. Ela não tem... Existe uma palavra melhor pra isso, mas eu não vou recordar agora. Pessoas que ficam repetindo o que outras falam, são pessoas fracas, que não vão pra lugar nenhum. São pessoas cheias de problema, consequentemente, cheias de dívidas também. Aí, essa pessoa falou assim, num canal lá. Porque nós não fizemos reversões infinitas, nem preço médio infinito. Porque nós aprendemos com os melhores, comprando cursos e livros especializados. Aprendemos com os melhores, com aqueles que realmente sabem. Mas então me responda, por favor. Se tu aprendeu com os melhores e com aqueles que realmente sabem, por que tu não consegue ganhar dinheiro? Ficou agora uma pergunta sem resposta? Eu vejo um monte de gente palpitando, dizendo que não é assim que se faz. Que a maneira correta é do jeito tal. Se tu sabe que a maneira correta é do jeito tal, por que tu não faz, ganha um monte de dinheiro e mostra pra todo mundo? É porque tu não sabe. Como esse cara desse canal falou aí. Ah, por causa que eu aprendi com os melhores, com os que sabem realmente e não sei o que e blá blá blá. Se tu aprendeu com os melhores e os que sabem realmente, por que tu não ganha dinheiro? Por que tão fudido? Todo fudido. Um monte de processo. Um monte de coisa. Quanto a bancária negativa, devendo a alma pro diabo. Por que se tu aprendeu com os melhores? Então, o que tu pode fazer de melhor pra ti, o conselho que eu te dou é não ficar falando mal dos outros. É só um conselhozinho, tá? Mas beleza, seguimos aqui. Vamos seguir o baile e continuo com a aula, tá? Então tá aí. Não tô fazendo preço médio pra frente, porque eu não gosto. Não é uma crítica, não. Eu acho que tem gente que faz preço médio pra frente e deve encher os bolsos. Mas eu gosto do preço médio pra trás porque me dá mais tempo de reação. Fica mais fácil a operação, certo? Tá aí, então. Preço médio pra trás. Salvo a operação. Preço médio pra frente. A batida é letal. Se eu pensar em preço médio pra frente agora, como rompeu aqui, ó. Eu compro mais um contrato. Ó, comprei mais um contrato agora. Beleza? Seguimos o baile. Tá indo pra frente. Daí eu vou pensar nessa lógica, tá? Eu vou tentar arrastar essa operação. Agora, ó. Pensa. Vai ouvindo o que eu tô dizendo. Agora já mudei. Agora eu tô fazendo preço médio pra frente. E aí eu sei que vai ter pessoas, né, que são, pá, pego as coisas muito rápidas e vão dizer assim, pá, mas agora eu pensei em uma estratégia muito massa. Fazer o preço médio pra frente e corrigir com o preço médio pra trás. Não tá errado. O problema é que tu tem que ter um capital alto pra poder manipular esse número de contratos que vai ser preciso. Se der certo, ótimo. Mas se der errado, pá, a pancada é muito grande. Aí que entra assim, ó. Tu tem que ter só o dinheiro pelo qual tu aceite perder na corretora. Porque a probabilidade de fazer preço médio como estratégia, somente como estratégia seco, sem mais nada, sem estratégia, a probabilidade de quebrar é gigantesca, tá? Ó, já começou a vir pra trás. Fui fazer preço médio pra frente. Aí toda vez que anda pra trás, puxa todo o meu ganho de volta muito rápido. Muito, muito rápido. Não dá chance pra nada. Eu não vou ficar perdendo muito tempo não, tá? E vou fazer o quê? Vou colocar aqui pra cá, porque isso aqui é só uma aula de cunho educacional. Não é... Não tem estratégia em cima disso aqui. Então eu vou... Vamos ver se bate aqui no 7,65. Deixa eu ver qual é a máxima desse aqui, ó. Máxima 7,65 é a máxima desse candle aqui. Se bater na máxima desse candle aqui, ó. Eu saio, pego o meu, já tô com um salário minimozinho ali, ó. Já tá garantido e meto o pé, tá? Vamos aguardar aqui. Vamos ver como é que ficou, então, o relatório de performance agora. Já deu uma mudada, ó. Já entrou uma perda nesse momento ali, ó. Ficar revertendo pra um lado, pro outro. Aí já fica... Ah, e qual é a estratégia que tu operou hoje, Thomas? Hoje foi a estratégia natalina. Pagou com tranquilidade. Acho que na primeira entrada já pagou. Não deu nem o que se falar, tá? Foi muito, muito fácil. Tá aí, ó. Tá aí o gráfico aqui de patrimônio. Tá, beleza. Bom. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Hoje é 11h53. Eu quero almoçar daqui 7 minutos. Beleza? Vou encerrando aqui, então. Mostrei pra vocês o que é preço médio pra frente, preço médio pra trás. Sinta-se à vontade pra fazer o que tu quiser. Eu uso o preço médio somente pra corrigir operações pelas quais não estão indo corretamente pro lado que eu gostaria. E aqui é mercado financeiro. Nem sempre vai corretamente pro lado que a gente quer, tá? Eu vou nessa. Um grande abraço. E até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau.